Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de estreia o Enem 2021, segunda aplicação, prova azul, dia 2, questão 150, e essa daí diz o seguinte. Um professor tem a despesa mensal de 10% do seu salário com transporte e 30% com alimentação. 10% transporte e 30% alimentação. No próximo mês, os valores gastos sofrerão um aumento de 10% e de 20%, respectivamente, mas o seu salário não terá ajuste. Poxa, que questão distante da realidade. Vamos lá. Com esses aumentos, as suas despesas de transporte e alimentação aumentarão. Opa, o que a gente vai ter aqui é um acréscimo. Legal. O salário mensal desse professor é de... Bem, vamos começar calculando o acréscimo aí. Qual vai ser esse acréscimo? Você tinha 10% de alguma coisa que teve um aumento de 10%, legal? Que é, no caso, o transporte. Então, 100% dividido por 100% aumentou 1%, legal? E você vai ter um acréscimo. Você tinha 30% de alimentação. E esse acréscimo foi de 20%. Então, cortando os zeros, eu vou ter 6... Ou melhor, 600 dividido por 100, 6. Então, você vai ter um acréscimo de custo aí de 7%. Legal? Aí, o que você vai ter? 7% do salário do professor. A porcentagem é sempre sobre alguma coisa. 7% de X, no caso, salário do professor. Ele está dizendo aqui, a banca melhor está dizendo aqui, que dá 252. Então, o teu X vai ser 252 vezes 100 dividido por 7. Então, vamos fazer essa conta aqui no cantinho. 252,00 dividido por 7. 7 vezes 3, 21. 4, 7 vezes 6, 42. 3.600 reais, né? Botece os zeros aí. 3.600 reais. Vai lá. Marca a litra de drosófila, melanogaster, a mosquinha da banana. E não se fala mais nisso. Gente, fala sempre que a educação é a saída, a educação é a coisa mais importante que existe, né? E eu costumo dizer um pouquinho diferente. Eu digo que a educação não é a solução para tudo, mas é um excelente começo. E se é um excelente começo, todos os profissionais ligados à educação deveriam ser valorizados, né? Então, eu sei que é básico isso, mas não custa dizer. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa um like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço. E no mais, aquele enorme abraço. E no mais, aquele enorme abraço. E no mais, aquele enorme abraço.